Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou dormir, vou dormir no cavaré Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou dormir, vou dormir no cavaré Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou dormir, vou dormir no cavaré Tô largado, tô solteiro Tô desse jeito porque sou cabra ligeiro Tô largado, tô solteiro Tô desse jeito porque sou cabra ligeiro Aonde eu cheiro boto logo pra torar Eu pego a mulherada e começo a chamar gado Aonde eu cheiro boto logo pra torar Eu pego a mulherada e começo a chamar gado Eu sou assim, sou desse jeito Sou cabra lagado, esse é meu jeito Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou dormir, vou dormir no cavaré Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou dormir, vou dormir no cavaré Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Tô largado, tô solteiro Tô desse jeito porque sou cabra ligeiro Tô largado, tô solteiro Tô desse jeito porque sou cabra ligeiro Aonde eu cheiro boto logo pra torar Eu pego a mulherada e começo a chamar gado Aonde eu cheiro boto logo pra torar Eu pego a mulherada e começo a chamar gado Eu sou assim, sou desse jeito Sou cabra lagado, esse é meu jeito Eu sou assim, sou desse jeito Sou cabra lagado, esse é meu jeito Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou dormir, vou dormir no cavaré Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou dormir, vou dormir no cavaré Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou beber e encher a cara de meco Hoje eu vou dormir, vou dormir no cavaré Trio Minas Pega fogo, cabaré Olha o peneirado, olha o peneirado Simbora aí Segura aí Samponeiro vai tocando, não deixo o forró parar Eu quero é dançar, eu quero é dançar Do chiado, do chinelo, dois pra lá e dois pra cá O forró é bom até o dia clarear Samponeiro não dá mole, puxa o fole que tá bom Vou tomar uma cachaça, vou chamar uma morena Pra dançar esse forró, mas eu gosto de dançar Agarradinho nela, eu gosto de dançar Grudadinho nela, mas eu gosto de dançar Coladinho nela, ralando coxa com coxa Umbigo no umbigo Mas eu gosto de dançar Agarradinho nela, eu gosto de dançar Grudadinho nela, mas eu gosto de dançar Coladinho nela, ralando coxa com coxa Umbigo no umbigo Segura! Sanfoneiro não dá mole, puxa o fole que tá bom Vou tomar uma cachaça, vou chamar uma morena Pra dançar esse forró, mas eu gosto de dançar Agarradinho nela, eu gosto de dançar Grudadinho nela, mas eu gosto de dançar Coladinho nela, ralando coxa com coxa Umbigo no umbigo Mas eu gosto de dançar Agarradinho nela, eu gosto de dançar Grudadinho nela, mas eu gosto de dançar Coladinho nela, ralando coxa com coxa Umbigo no umbigo Segura! Trio Minas, balançando a galera Pelos bares da cidade Saio com meu violão Para acalmar essa dor Dentro do meu coração Saio a te procurar Fico nessa solidão Depois que você foi embora A vida não tem graça não Oh, vou cantando e bebendo Talvez, você pode até me ver chorando Amigos, como eu tô sofrendo Esperando a volta de alguém que tá me machucando Já tive paixões na vida Mas foram todas em vão Estava triste sozinho Você me estendeu a mão Sei que brigamos cheio Foi embora e com razão Peço que volte depressa Não faz assim comigo não Oh, vou cantando e bebendo Talvez, talvez, você pode até me ver chorando Amigos, como eu tô sofrendo Esperando a volta de alguém que tá me machucando Vou, vou cantando Vou, vou cantando e bebendo Talvez, você pode até me ver chorando Amigos, como eu tô sofrendo Esperando a volta de alguém que tá me machucando Trio Minas, balançando a galera Polidão me arrasa A vida tá bagunçada Porque você me deixou Nada agora dá certo Sem você aqui perto Vou vivendo por viver Vê se para com isso Vem pra cá, deixa disso Vem viver nossa paixão Sem você não vai dar Outra vez vou pro bar Vou beber, vou chorar, vou gritar e implorar Vê se aguenta coração Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar toda mágoa que você me deixou Por esse amor pago caro Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar toda mágoa que você me deixou Solvidão me arrasa A vida tá bagunçada Porque você me deixou Nada agora dá certo Sem você aqui perto Vou vivendo por viver Vê se para com isso Vem pra cá, deixa disso Vem viver nossa paixão Sem você não vai dar Outra vez vou pro bar Vou beber, vou chorar, vou gritar e implorar Vê se aguenta coração Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar toda mágoa que você me deixou Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar toda mágoa que você me deixou Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar toda mágoa que você me deixou Por esse amor pago caro Eu pago o preço que for Vou me afogando na cachaça Pra curar toda mágoa que você me deixou Trio Minas Trio Minas Todo dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio, um suspiro, um desejo Uma coisa louca que parece obsessão Uma obra prima, Deus do céu, que tentação Desço um embolado, um xingado no cinturo Fico te olhando, Deus do céu, ai que loucura Ai eu me pego loucamente apaixonado Quero dançar com você, esse forró bem suingado Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Vem, vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Um dia quando você passa eu te vejo Dá um arrepio, um suspiro, um desejo Uma coisa louca que parece obsessão Uma obra prima, Deus do céu, que tentação Desço um embolado, um xingado no cinturo Fico te olhando, Deus do céu, ai que loucura Ai eu me pego loucamente apaixonado Quero dançar com você, esse forró bem suingado Vem, vem Vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Vem, vem Vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem se apaixonar Vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Vem, vem Vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem se apaixonar É sucesso total Trio Minas Trio Minas Trio Minas Trio Minas É sucesso total O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó Tá louco alucinado Chegou tá dançando só Tá cheirando pó Tá rolando adrenalina Ficou doido pra poeira do solado da butina Tá cheirando pó Tá rolando adrenalina Ficou doido pra poeira do solado da butina Trio Minas Trio Minas Balançando a galera O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Você tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco alucinado Chegou tá dançando só Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco alucinado Chegou tá dançando só Tá cheirando pó Tá rolando adrenalina Ficou doido pra poeira do solado da butina Tá cheirando pó Tá rolando adrenalina Ficou doido pra poeira do solado da butina Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chegou, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do solado da butina Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do solado da butina Ficou doida Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das eras bravas e das maré fortes do mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das eras bravas e das maré fortes do mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Era ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Com carinho e com respeito Com os pais dela eu vou falar Vou pedir o casamento e eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Em nome de Deus do mar E agora meu bem, nunca vai me deixar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Trio Minas, balançando a galera E agora meu bem, nunca vai me deixar Eita, dois cotovelo danada Quase morro de ciúme e despeito Retador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Retador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despeito Retador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Liguei com ela e mandei ela embora Me arrependo pois agora ela não quer mais voltar Viver sofrendo como eu vivo é muito chato Só de ver o seu retrato enche a cara e vou chorar Retador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despeito Retador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Retador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despeito Retador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Retador de cotovelo danada Eu não pensava que doeste desse jeito Aqui dentro do meu peito a paixão veio morar Eu reconheço que eu mesmo fui o culpado Agora sou obrigado a sofrer sem reclamar Retador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despeito Retador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Retador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despeito Retador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Retador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despeito Retador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Trio Minas balançando a galera Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galvão Perto de um fogo de chão Com os cabelo enfumaçado Quando rompe a estela da alva Aguenta a chaleira já quase no clarendio Meu pingo de arreio relixando estrebaria Enquanto a saracura vai cantando em puleirada Descrito o guipuluzou E lá no piquete relixa o ponto sordilho Na boca da noite me aparece o do rio Eles lá perto de casa e a gente quebra com a pecada Uma cama de peleiro Acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Acordo num banhadão Eu me criei choque bagal Forrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estela da alva Aguenta a chaleira já quase no clarendio Meu pingo de arreio relixando estrebaria Enquanto a saracura vai cantando em puleirada Descrito o guipuluzou E lá no piquete relixa o ponto sordilho Na boca da noite me aparece o do rio Eles lá perto de casa e a gente quebra com a pecada Reformando um alambrado na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos bloqueadas de calo No meu manhadão estou E sigo minha canteira Uma perda desressabiada Voa e me espanta o cavalo Quando rompe a estela da alva Aguenta a chaleira já quase no clarendio Meu pingo de arreio relixando estrebaria Enquanto a saracura vai cantando em puleirada Descrito o guipuluzou E lá no piquete relixa o ponto sordilho Na boca da noite me aparece o do rio Eles lá perto de casa e a gente quebra com a pecada Música Grita o sábio nas pitanga E bem na coça da sangra A berra, a vaca e o bezerro O barulho do cincê Eu encontro os bois de canga Quando rompe a estela da alva Aguenta a chaleira já quase no clarendio Meu pingo de arreio relixando estrebaria Enquanto a saracura vai cantando em puleirada Descrito o guipuluzou E lá no piquete relixa o ponto sordilho Na boca da noite me aparece o do rio Vem já perto de casa e a gente quebra com a cachorrada Música Trio Minas Música Voa, 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 passarinho Passarinho Passarinho, cantador Diz a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho, voa alto Vai dizer ao meu benzinho Diz a ela que eu estou Esses anos de carinho Leva no pico uma flor pra ela Diz para ela pra voltar pra mim Ei serenata em sua janela Ela não voltar Diga que eu estou indo Essa saudade Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz para ela pra voltar pra mim Que amanhã certinho eu vou casar com ela Boa, voa, 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 passarinho Passarinho, cantador Passarinho, cantador Diz a ela que eu estou Leva no pico uma flor Leva no pico uma flor pra ela Diz para ela pra voltar pra mim Ei serenata em sua janela Encerenata em sua janela Se ela não voltar Diga que eu estou indo Essa saudade Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz para ela pra voltar pra mim E amanhã certinho eu vou casar com ela Trio Minas Trio Minas Onde andará você Como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você Venha logo se não diz saudade eu vou morrer Onde andará você Como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você Venha logo se não diz saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Volta logo se não diz saudade eu vou morrer Onde andará você Onde andará você Como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você Onde andará você Venha logo se não diz saudade eu vou morrer Será que você Será que você não tem dó de mim Estou sofrendo tanto por você A minha vida A minha vida é só pensar em ti Venha logo se não diz saudade eu vou morrer Onde andará você Onde andará você Como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você Onde andará você Venha logo se não diz saudade eu vou morrer Onde andará você Onde andará você Onde andará você Volta logo se não diz saudade eu vou morrer Onde andará você Onde andará você Onde andará você Volta logo se não diz saudade eu vou morrer Onde andará você OMB Bora com o Monroeira OMB Bate o meu chapéu empoeirado Na fivela eu dou um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz Paredão, arraio e luz O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta O jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta O jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Bate o meu chapéu empoeirado Na fivela eu dou um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz Paredão, arraio e luz O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta O jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta O jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Cabrinha! Essa aí é pra você dançar, hein? Você vai dançar! Você vai sentir na pele agora Todo o mal que sempre me causou Você já não está mais que essa bola Está lá embaixo, meu amor Chegou a hora de te dar o troco Você foi pra mim muito ruim Não quero te ver mais nem um pouco E agora vai e não volte mais aqui Você vai dançar, você vai dançar 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 Você vai sentir na velha agora Todo o mal que sempre me causou Você já não está mais que essa bola Está lá embaixo, meu amor Chegou a hora de te dar o troco Você foi pra mim muito ruim Não quero te ver mais nem um pouco E agora vai e não volte mais aqui Você vai dançar, você vai dançar 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 Comigo agora Você vai dançar Você vai dançar, você vai dançar Vem comigo, pessoal da barra, vamos dançar Trio Minas Se eu tivesse certeza que ela me ama Eu jogaria minha vida em tuas mãos Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Se ela chegasse agora pra me dizer Que eu sou seu dono, que eu sou o que ela quer Eu mataria todo o meu desejo Lhe dava um banho de beijo na cabeça aos pés Eu mataria todo o meu desejo Lhe dava um banho de beijo na cabeça aos pés Se eu tivesse certeza que ela me ama Eu jogaria minha vida em tuas mãos Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Trio Minas Trio Minas Alô, potência Sou otimista e não perco a esperança Vou dar um tempo e quando ela voltar Na ânsia louca eu vou aproveitar O incêndio lhe dar um banho de beijo Que eu sempre quis lhe dar Na ânsia louca eu vou aproveitar O incêndio lhe dar um banho de beijo Que eu sempre quis lhe dar Se eu tivesse certeza que ela me ama Eu jogaria minha vida em tuas mãos Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medoев reino Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Lyser, associa o meu coração reclam Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal